É mais um gole de cerveja que desce a mar E a saudade que não dá trégua E quando eu acho que tô esquecendo Do outro lado encosta um carro E o desgramado já desce aumentando o longo Meu ponto fraco é essa moda que você chegou tocando Fecha esse porta-malas, moço, a coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto, mais Fecha esse porta-malas, moço, a coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto, mais eu devo Do outro lado encosta um carro E o desgramado já desce aumentando o volume Meu ponto fraco é essa moda que você chegou tocando Fecha esse porta-malas, moço, a coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto, mais Fecha esse porta-malas, moço, a coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto, mais Fecha esse porta-malas, moço, a coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto, mais eu devo Tá certo, eu já entendi Falou mil vezes, eu já decorei Que você tá feliz, que achou sua raiz Eu já sei, eu já sei Tenta olhar bem pra mim Sou novidade pra você Experimenta só um pouco Cê ainda não sabe o gosto do que eu tenho pra te oferecer Provar não, arrancar pedaço Minha intenção não é roubar o espaço De quem já fez casa dentro do seu coração Gosta de mim só hoje Gosta de mim só hoje Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Gosta de mim só hoje Gosta de mim só hoje Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Tenta olhar bem pra mim Sou novidade pra você Experimenta só um pouco Já não sabe o gosto do que eu tenho pra te oferecer Provar não, arrancar pedaço Minha intenção não é roubar o espaço De quem já fez casa dentro do seu coração Gosta de mim só hoje Gosta de mim só hoje Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Gosta de mim só hoje Gosta de mim só hoje Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Gosta de mim só hoje Gosta de mim só hoje Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Gosta de mim só hoje Gosta de mim só hoje Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Tudo bem que a gente brigou outra vez Então não vem me culpar pelo que você fez Vou ficar nesse carro da nossa idade E esperando o seu volta pra mim por mensagem Pode ser que eu estacione em algum lugar Toda briga ou remédio pra cura é o bar Se eu beber eu sei que a coisa vai piorar Já tô vendo eu ligando só pra te falar Tudo bem, vamos ficar de boa em paz Com você que errou, mas assumo eu por nós Tô no posto comprando pipoca, chocolate e tudo que eu sei que cê gosta Acha um filme aí no Netflix, que em cinco minutos tô na sua porta E a gente faz amor demais E o que era raiva vir a paz Não vamos mais falar em despedida Afinal E a gente faz amor demais E o que era raiva vir a paz Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor sem briga Tudo bem, vamos ficar de boa em paz Com você que errou, mas assumo eu por nós Eu no posto comprando pipoca, chocolate e tudo que eu sei que cê gosta Acha um filme aí no Netflix, que em cinco minutos tô na sua porta E a gente faz amor demais E o que era raiva vir a paz Não vamos mais falar em despedida Afinal E a gente faz amor demais E o que era raiva vir a paz Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor sem briga Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor sem briga Onde tem uma viola tocando Sanfona chorando Bandeira apanhada Eu tô dançando Chapéu na cabeça Bota no pé E as meninas suntando Onde tem vingadinha Lambique Não precisa o uísque Pra nós ficar chique Traz um pé de frango Chapéu na cabeça Bota no pé E as meninas encostando A gente dança E faz bonita Agradando as meninas Pede pro violeiro Mandar no peito Uma moda grafina Toca aí Toca aí Um moldão Arrumar Te fazer a terra tremer E desce uma pinga das bruta Pra fazer o povo sofrer Toca aí Um moldão Arrumar Te fazer a terra tremer Aqui não tem vela da puta Pra ouvir Demora bruta E não beber Onde tem uma viola tocando Sanfona chorando Bandeira apanhada Eu tô dançando Chapéu na cabeça Bota no pé E as meninas suntando Onde tem pinga de alambique Não precisa O uísque Pra nós Fica chique Traz um pé de frango Chapéu na cabeça Bota no pé E as meninas encostando A gente dança E faz bonita E faz bonita Agradando as meninas Pede pro violeiro Manda no peito Uma molda Grafina Toca aí Um moldão Arrumar Te fazer a terra tremer E desce uma pinga Das bruta Pra fazer o povo sofrer Toca aí Um moldão Arrumar Te fazer a terra tremer Aqui não tem vela da puta Pra ouvir Demora bruta E não beber Troca aí Um moldão Arrumar Te fazer a terra tremer E desce uma pinga Das bruta Pra fazer o povo sofrer Toca aí Um moldão Arrumar Te fazer a terra tremer Aqui não tem vela da puta Pra ouvir Demora bruta E não beber Ficar distante de você Assim foi covardia Eu já contei um ano E quarenta e cinco dias O sol que antes brilhava Já não me aquecia Nessa casa só fez frio Todos os dias Eu subestimei meu sentimento Por nós dois Cê não imagina a falta Que eu senti depois Da escova de dente Do lado da minha Do seu mau humor Logo de manhãzinha Se é amor eu já sei Acho que é muito mais Sou um louco Talvez um amante Sem paz Tô descobrindo isso Que chamam de amor É de um juízo Então chega logo amor Então chega logo amor Já avisei na portaria Que eu tô te esperando O vinho tá no gelo E o jantar tô preparando A música é a mesma Que a gente se conheceu Perfume eu tô usando Aquele que você me deu Já avisei na portaria Que eu tô te esperando O vinho tá no gelo E o jantar tô preparando A música é a mesma Que a gente se conheceu Perfume eu tô usando Aquele que você me deu Segura, sim Se é amor eu já sei Acho que é muito mais Sou um louco Talvez um amante Sem paz Tô descobrindo isso Que chamam de amor É de um juízo Então chega logo amor Então chega logo amor Já avisei na portaria Que eu tô te esperando O vinho tá no gelo E o jantar tô preparando A música é a mesma Que a gente se conheceu Perfume eu tô usando Aquele que você me deu Já avisei na portaria Que eu tô te esperando O vinho tá no gelo E o jantar tô preparando A música é a mesma Que a gente se conheceu Perfume eu tô usando Perfume eu tô usando Aquele que você me deu A música é a mesma Que a gente se conheceu Perfume eu tô usando Aquele que você me deu Tentando andar em linha reta Desvio da cadeira Ela me acerta Já quebrei um copo Mas desse aqui não solto Vou beber até o fim da festa Tá todo mundo me olhando Perguntando o que eu bebi Diz que eu tô camaleando E não quero admitir Não vou assumir Tô bebo não Tô bebo não Alguém aí que tá rodando o chão Alguém aí que tá rodando o chão Tô bebo não Tô bebo não Tô bebo não Alguém aí que tá rodando o chão Alguém aí que tá rodando o chão Vai! Tá todo mundo me olhando Perguntando o que eu bebi Tô bebo não Tô bebo não Tô bebo não Tô bebo não Alguém aí que tá rodando o chão 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 De novo assim, vem, vem Tô bebo não Tô bebo não Alguém aí que tá rodando o chão Alguém aí que tá rodando o chão Tô bebo não Tô bebo não Tô bebo não Alguém aí que tá rodando o chão Alguém aí que tá rodando o chão Está fazendo hoje Seis noites que eu te espero Tô desesperado Já tá ficando sério Nada novo Essa semana passou tão vazia Jogado no sofá Mergulhado no tédio Arrastando uns dias No quinto andar desse prédio Não entro mais em nosso quarto A cama tá tão fria É o sétimo sol Que eu vejo nascer Teu uma semana E cadê você? Os raios meus buscam Me cegam olhar Eu durmo um pouco Pra te encontrar É o sétimo sol Que eu vejo nascer Garrafas na mesa Bebo pra sofrer E o nosso CD Tá tocando o porquê Eu odeio o jeito Que eu amo você Que eu amo você Jogado no sofá Mergulhado no tédio Arrastando uns dias No quinto andar desse prédio Não entro mais em nosso quarto A cama tá tão fria É o sétimo sol Tá tocando o porquê Tá tocando o porquê Eu odeio o jeito Que eu amo você Que eu amo você E o nosso CD Tá tocando o porquê Eu odeio o jeito Que eu amo você Que eu amo você Meus olhos enxergam Perfeitamente o seu olhar Minha boca encaixa Certinho no seu beijo Não sobra espaço Quando me abraça Eu te procuro E você me acha Acha fácil Acha fácil 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 Demais Aos olhos dos outros Parecem estranho E 60 E 80 São do mesmo tamanho Somos diferentes Porém somos iguais Amor Quando é amor Tanto faz Só sei Que funcionou Tiquim doce Tiquim de mim Bateu e misturou E a gente provou E a gente tomou E a gente gostou Da vitamina Desse amor Só sei Que funcionou Tiquim doce Tiquim de mim Bateu e misturou E a gente provou E a gente tomou E a gente gostou Da vitamina Desse amor Aos olhos dos outros parecem estranhos E sessenta e oitenta são do mesmo tamanho Somos diferentes, porém somos iguais Amor quando é amor, tanto faz Só sei que funcionou Tiquim doce, tiquim de mim, bateu e misturou E a gente provou, e a gente tomou E a gente gostou da vitamina desse amor Só sei que funcionou Tiquim doce, tiquim de mim, bateu e misturou E a gente provou, e a gente tomou E a gente gostou da vitamina desse amor Só sei que funcionou Tiquim doce, tiquim de mim bateu e misturou E a gente provou, e a gente tomou E a gente gostou da vitamina desse amor Só sei que funcionou Tiquim doce, tiquim de mim bateu e misturou E a gente provou, e a gente tomou E a gente gostou da vitamina desse amor Não sei se te contaram tudo que aconteceu Estive chegando da balada com um colega seu Ao que talvez você até nem saiba Mas carregaram do carro pra casa De cabeça abaixar não tava legal Não tem fome nem cachaça que cuide todo esse mal Eu vi talvez você nem queira Mas não tô aqui parado só de brincadeira Uma semana te filmando aqui da rua Morando nesse carro, faça sol, faça chuva Me arrependi, tô bem aqui Do lado de fora Eu não saio nem a ré do pé A mala é meu travesseiro Violão não me abandona Eu durmo no banco traseiro Eu peço então que avalie essa minha situação Não saio nem a ré do pé A mala é meu travesseiro Violão não me abandona Eu durmo no banco traseiro Eu peço então, já tá amanhecendo Abri logo esse portão Uma semana te filmando aqui da rua Morando nesse carro, faça sol, faça chuva Me arrependi, tô bem aqui Do lado de fora Eu não saio nem a ré do pé A mala é meu travesseiro Violão não me abandona Eu durmo no banco traseiro Eu peço então que avalie essa minha situação Não saio nem a ré do pé A mala é meu travesseiro Violão não me abandona Eu durmo no banco traseiro Eu peço então, já tá amanhecendo Abri logo esse portão Não saio nem a ré do pé A mala é meu travesseiro Violão não me abandona Eu durmo no banco traseiro Eu peço então que avalie essa minha situação Não saio nem a ré do pé A mala é meu travesseiro Violão não me abandona Eu durmo no banco traseiro Eu peço então, já tá amanhecendo Abre logo esse portão Eu peço então, já tá amanhecendo Abre logo esse portão Abre logo o trem Liga Não deixa de mandar notícia Eu fico louco Você desaparece uma semana E essa saudade atípica Sufoca o meu coração Eu não sei se você tá curtindo a gente Ficando só de vez em quando Você acha que rola Ou só até tá pedindo demais Mas eu quero parar de ficar E firmar um namoro agora Tô achando que não percebeu Tô querendo escrever com você Uma história Que fale de amor Inspire paixões Seja admirada, vivida e contada Por mil gerações Que viaje no tempo Ai, 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 ai Pelo tempo que for Tô aqui esperando Ai, ai, ai E você não ligou Que fale de amor Inspire paixões Seja admirada, vivida e contada Por mil gerações Que viaje no tempo Ai, ai, ai Pelo tempo que for Tô aqui esperando Ai, ai, ai E você não ligou Eu não sei se você tá curtindo a gente Ficando só de vez em quando Você acha que rola Posso até tá pedindo demais Mas eu quero parar de ficar E firmar um namoro Agora Tô achando que não percebeu Tô querendo escrever com você Uma história Que fale de amor Inspire paixões Seja admirada, vivida e contada Por mil gerações Que viaje no tempo Ai, ai, ai Pelo tempo que for Tô aqui esperando Ai, ai, ai E você não ligou Que fale de amor Inspire paixões Seja admirada, vivida e contada Por mil gerações Que viaje no tempo Ai, ai, ai Pelo tempo que for Tô aqui esperando Ai, ai, ai E você não ligou Um copo do meu lado E o violão na mão Acendo um cigarro Buscando inspiração Mas ela não vem Procuro as palavras certas pra você Em versos vou contar O que a gente deixou de viver E vai saber por quê Será que foi orgulho seu? Ou algum defeito meu? Será que a culpa foi da lua? Ou na verdade é minha e sua? Só porque eu queria ser o seu melhor amigo O seu namorado Na alegria e na tristeza No dia difícil Estar ao seu lado Pensa bem Se quiser voltar eu quero Só porque eu queria ser o seu melhor amigo O seu namorado Na alegria e na tristeza No dia difícil Estar ao seu lado Pensa bem Se quiser voltar eu quero também Então pensa bem Eu ia vir das suas piadas Até das sem graças Ou em todo o seu desabafo E os problemas lá em casa Então pensa bem Pensa bem Só porque eu queria ser o seu melhor amigo O seu namorado Na alegria e na tristeza No dia difícil Estar ao seu lado Pensa bem Se quiser voltar eu quero Só porque eu queria ser o seu melhor amigo Seu namorado Na alegria e na tristeza No dia difícil Estar ao seu lado Pensa bem Se quiser voltar eu quero também Então pensa bem H.T. H.T. O momento agora é de refletir O estrago aconteceu O que parecia um caso tão normal Foi virando um temporal E olha no que deu E olha no que deu Se ainda tá na mente É porque ainda sente A confiança fica estremecida E a gente já não vê saída A cabeça quente não resolve nada Se a palavra certa for na hora errada E olha no que deu E olha no que deu Acabou Não dá mais Já tirou Minha paz Destruiu O que a gente viveu Não dá pra perdoar Qual de nós vai chorar Não olhamos pro que aconteceu E olha no que deu A confiança fica estremecida E a gente já não vê saída A cabeça quente não resolve nada Se a palavra certa for na hora errada E olha no que deu E olha no que deu Acabou Não dá mais Já tirou Minha paz Destruiu O que a gente viveu Não dá pra perdoar Qual de nós vai chorar Não olhamos pro que aconteceu Acabou 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 Não dá mais Já tirou Minha paz Destruiu O que a gente viveu Não dá pra perdoar Qual de nós vai chorar Não olhamos pro que aconteceu E olha no que deu E olha no que deu E olha no que deu Não dá pra perdoar Não dá em mim Paixão Você já sabe como me segura Eu pulo o seu muro de noite A gente faz loucura Eu não tenho limite Em desploração E grito no seu pé do ouvido Arro Paixão Você já sabe como me segura Eu pulo o seu muro de noite A gente faz loucura Eu não tenho limite Em desploração E grito no seu pé do ouvido Arro Paixão E agora Eu tô mais que apaixonado E aqui dentro Já preencheu todo o espaço Arro Paixão Você já sabe como me segura Eu pulo o seu muro de noite A gente faz loucura Eu não tenho limite Em desploração E grito no seu pé do ouvido Arro Paixão Você já sabe como me segura Eu pulo o seu muro de noite E a gente faz loucura Eu não tenho limite Em desploração E grito no seu pé do ouvido Arro Alô Paixão Alô Paixão A gente se ama e pega fogo na cama e fora dela Não aguentar desaforo Parece até novela Tipo de casal mexicano Que vive brigando Por motivo bom A língua passa na frente da mente A gente se perde novo Você conheceu Você conheceu o jeito impossível Sabia que era um perigo E disse que do nosso casamento Já tinha se arrependido E mandou embora de casa E falou que ali eu já tava proibido E agora você tá me ligando Pedindo pra voltar comigo Joga água na língua Joga água na língua Apaga o que falou Pra não ficar mais feio Assume que você errou Cada palavra dita Formou uma ferida E pra cicatrizar Vamos parar de brigar Joga água na língua Apaga o que falou Pra não ficar mais feio Assume que você errou Cada palavra dita Formou uma ferida E pra cicatrizar Foi freio nessa língua Você conheceu o jeito impossível Sabia que era um perigo E disse que do nosso casamento Já tinha se arrependido E mandou embora de casa E falou que ali eu já tava proibido E agora você tá me ligando Pedindo pra voltar comigo Joga água na língua Apaga o que falou Pra não ficar mais feio Assume que você errou Cada palavra dita Formou uma ferida E pra cicatrizar Vamos parar de brigar Joga água na língua Apaga o que falou Apaga o que falou Pra não ficar mais feio Assume que você errou Cada palavra dita Formou uma ferida E pra cicatrizar Foi freio nessa língua Bonita 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 É que eu já disse não tem tempo e quanto mais eu tento eu já sei que é fatal E não é simples querer desejar Te ter bonita é sempre realizar Bonita Eu perco o medo e o segredo de um desejo, vem, realiza E mostra o quanto você sabe que eu te quero, vem, bonita Eu perco o medo e o segredo de um desejo, vem, realiza E mostra o quanto você sabe que eu te quero, vem, eu te quero, vem Nem sempre vou estar aqui pra proteger e impedir que as nuvens dos teus olhos causem temporal É que eu já disse não tem tempo e quanto mais eu tento eu já sei Que é fatal E não é simples querer desejar Te ter bonita é sempre realizar Bonita Eu perco o medo e o segredo de um desejo, vem, realiza E mostra o quanto você sabe que eu te quero, vem, bonita Eu perco o medo e o segredo de um desejo, vem, realiza E mostra o quanto você sabe que eu te quero, vem, eu te quero, vem, realiza Nem sempre vou estar aqui pra proteger e impedir que as nuvens dos teus olhos causem temporal Você insistiu até não ter mais jeito Pela décima vez eu te disse não Pediu por favor, eu falei que era feio implorar por amor Que a gente junto tava fora de cogitação E de repente assim da noite pro dia Dormi te odiando, olha só a tirania Acordei te amando, ontem era você Hoje sou eu quem quer Hoje sou eu quem quero um lugar na sua vida Todo mundo falou Que esse tal de ódio era junto com o amor Te juro não sei o que aconteceu Que bicho me mordeu, meu Deus Todo mundo falou Que esse tal de ódio era junto com o amor Tomara que ainda dê tempo Eu e você, você e eu Que bicho me mordeu, meu Deus E de repente assim da noite pro dia Dormi te odiando, olha só que ironia Acordei te amando, ontem era você Hoje sou eu quem quer um lugar na sua vida Todo mundo falou Que esse tal de ódio era junto com o amor Te juro não sei o que aconteceu Que bicho me mordeu, meu Deus Todo mundo falou Que esse tal de ódio era junto com o amor Tomara que ainda dê tempo Eu e você, você e eu Todo mundo falou Que esse tal de ódio era junto com o amor Te juro não sei o que aconteceu Que bicho me mordeu, meu Deus Todo mundo falou Que esse tal de ódio era junto com o amor Tomara que ainda dê tempo Eu e você, você e eu Que bicho me mordeu, meu Deus Que bicho me mordeu, meu Deus Eu adoro esse seu vai e vem A gente é livre pra fazer escolhas Se eu te prender você me amarra também Mas não tô pronto pra juntar as roupas Meu medo ainda é mais forte que a vontade Não quero arriscar Você pode até não entender Mas na verdade com você Não me dou o direito de errar Eu vou levando assim Quem sabe o dia eu pare pra me decidir E pode até falar pra mim que vai embora Mas se sair não fecha só escora a porta Eu vou levando assim Quem sabe o dia eu pare pra me decidir E pode até falar pra mim que vai embora Mas se sair não fecha só escora a porta Amanhã cê tá de volta Amanhã cê tá de volta Meu medo ainda é mais forte que a vontade Não quero arriscar Você pode até não entender Mas na verdade com você Não me dou o direito de errar Eu vou levando assim Quem sabe o dia eu pare pra me decidir E pode até falar pra mim que vai embora Mas se sair não fecha só escora a porta Eu vou levando assim Quem sabe o dia eu pare pra me decidir E pode até falar pra mim que vai embora Mas se sair não fecha só escora a porta Eu vou levando assim Quem sabe o dia eu pare pra me decidir E pode até falar pra mim que vai embora Mas se sair não fecha, só escorra a porta Eu vou levando assim, quem sabe o dia eu pare pra me decidir E pode até falar pra mim que vai embora Mas se sair não fecha, só escorra a porta Amanhã cê tá de volta Mas se sair não fecha, só escorra a porta Amanhã cê tá de volta Um sorriso apagado, um olhar molhado, tão longe daqui E é por você, eu suponho Sei que tudo tem um preço, mas eu me conheço se estivesse aqui Eu lhe veria esse sonho Pode pedir, se eu tiver que mudar Eu tô disposto a tentar Da vida sou um aprendiz Eu já abri meu coração pra você Acho que posso fazer você feliz Saudade machucando e tempo vai passando Não tô mais aguentando, tá me judiando Ai, 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 ai Ai, 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 ai e ai Oh, paixão! Pode pedir se eu tiver de mudar Eu tô disposto a tentar Da vida sou aprendiz Eu já abri meu coração pra você Acho que posso fazer você feliz Ai, ai, saudade machucando E o tempo vai passando Ai, ai, não tô mais aguentando Tá me judeando Ai, 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 ai Ai, 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 ai Amém É hoje Chegou o grande dia, avisou pras amigas que quer sair Depois que acabou, nunca mais ousou Não quis mais se divertir É hoje Arrumou o cabelo, se olhou no espelho e se achou bonita Já faz tempo que ninguém te via assim, tão produzida Não quebreces pro seu coração se lembrar de mim Quando chegou, sentiu um cheiro igual ao meu, se controlou Fingiu que nada aconteceu e novamente Um cara de costas pra você achou que era eu E o corpo estremeceu As mãos suadas já falavam tudo Não tava preparada pra esse mundo Sentiu vontade de voltar pra casa, de voltar pra mim Chorou no meio da boate A sua maquiagem Pediu a meu socorro uma explicação Porque não me tirava do seu coração Chorou no meio da boate A sua maquiagem Pediu a meu socorro uma explicação Por que não me tirava do teu coração? Quando chegou, sentiu um cheiro igual ao meu Se controlou, fingiu que nada aconteceu Logo em frente, um cara de costas pra você Achou que era eu e o corpo estremeceu As mãos suadas já falavam tudo Não tava preparada pra esse mundo Sentiu vontade de voltar pra casa, de voltar pra mim Chorou no meio da boate Oh, 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 na sua maquiagem Pediu a meu socorro uma explicação Por que não me tirava do teu coração? Chorou no meio da boate Oh, 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 na sua maquiagem Fingiu adeus só como uma explicação Por que não me tirava do seu coração? É hoje Não sei por que insisto em tentar essa loucura Meus amigos tão dizendo que eu tô no mundo da lua Pareço um adolescente esperando suas mensagens Tem dias que faço em branco, fico só na saudade De repente aparece, tem coragem de contar Meia dúzia de mentiras que eu fiz acreditar Só pra sentir um pouquinho do meu maior prazer Sabe por que ainda fico com você? É que eu também sou sem vergonha Sou prazer que você sonha Somos iguais a gente Não vale o feijão que come É que eu também sou sem vergonha Sou prazer que você sonha Somos iguais a gente Não vale o feijão que come De repente aparece, tem coragem de contar Meia dúzia de mentiras que eu fiz acreditar Só pra sentir um pouquinho do meu maior prazer Sabe por que ainda fico com você? É que eu também sou sem vergonha Sou prazer que você sonha Somos iguais a gente Não vale o feijão que come É que eu também sou sem vergonha Sou prazer que você sonha Somos iguais a gente Não vale o feijão que come É que eu também sou sem vergonha Sou prazer que você sonha Sou prazer que você sonha Somos iguais a gente Não vale o feijão que come É que eu também sou sem vergonha Sou prazer que você sonha Somos iguais a gente Não vale o feijão que come Vai ser assim Dia 21 de junho Pra ser bem exato No hemisfério sul Começa esse caso Fica combinado Eu já tô me preparando Pra enfrentar o frio E pela previsão vou precisar Ante abraço Fica combinado Não vou fugir do frio Não dá pra viajar Eu tô meio sem grana O jeito é improvisar Vamos namorar Só nesse inverno A gente dorme de coxinha A gente toma vinho Só nesse inverno A gente inventa um caso sério E não fica sozinho Se por acaso Acontecer alguma coisa Em nossos corações A gente estende O nosso caso E namora as quatro estações Só nesse inverno Vai ser assim Dia 21 de junho Pra ser bem exato No hemisfério sul Começa esse caso Fica combinado Eu já tô me preparando Pra enfrentar o frio E pela previsão Vou precisar De abraço Fica combinado Não vou fugir do frio Não vou fugir do frio Não dá pra viajar Eu tô meio sem grana O jeito é improvisar Vamos namorar Só nesse inverno Só nesse inverno A gente dorme de coxinha A gente toma vinho Só nesse inverno A gente inventa um caso sério E não fica sozinho Se por acaso Acontecer alguma coisa Em nossos corações A gente estende O nosso caso E namora as quatro estações Só nesse inverno Vai ser assim A gente não 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 vai ser assim